Então tá aí pessoal, tá aí, essa cadelinha castrada, vamos ligar a luz senão ela vai ficar na penumbra Olha que malandragem, ah apareceu ela, então tá aí gente, essa aí já tá castradinha, ali ó, a operação Raparo, agulhazinha pra castrar, mas que coisa séria, então essa aí já tá devolvida e castrada